Vamos, 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 sem corpo mole, mole, mole Todo mundo corre, corre, corre A coisa tá preta, preta Se eu te falar que a coisa tá preta A coisa tá boa, pode acreditar Seu preconceito vai arrumar treta Sai dessa garoa que é pra não molhar Eu vi viajado da música desde 2010, profissionalmente Mas eu trabalhava em proporções muito menores E ao mesmo tempo, muitas coisas que as pessoas destacam Que eu apresento hoje As letras, as questões de pretitude, as referências afro Isso são coisas que eu já fazia também há um tempo Então eu diria que eu fui muito paciente e perseverante Ao longo do tempo Porque muitas coisas que as pessoas reverenciam muito Não surgiram agora Já são características que eu trago há um tempo E ao mesmo tempo eu fui provocado a me renovar A criar coisas novas Então o ponta de lança representa mais do que uma música Que bombou Mas a minha ousadia de produzir, eu mesmo me gravar e fazer algo bem fora da curva Sem refrão, com uma linguagem totalmente avessa do que o mercado estava expondo Então acho que o que eu destaco nesse processo Antes de ponta de lança e pós ponta de lança Essa é a autenticidade e a ousadia assim e coragem que eu tive de impor a minha parada da forma que eu gosto E o universo conspirou para que as pessoas gostassem e tá rolando bastante Vambora Vários homem bomba pela quebrada Tentando ser certo ou na linha errada Eu ouço o rock'n'roll sempre O funk, que eu vejo como um gênero de rap também Mas é um lance que eu ouço bastante O pagode baiano Impulsionado muito pela tocha É isso, é isso Música popular O rap é um gênero norte-americano que a gente gosta Mas é um lance Eu reconheço como algo importado Então a gente tem muita coisa daqui Que eu me identifico muito É o brega funk, o pagodão da Bahia O rock Também é importado, mas tem muita coisa massa Com identidade brasileira também Que nem a nação e por aí vai Água mole, mole, pedra dura, dura Quando bate, fura, cê vai pro debate Quero minha carteira gorda, gorda, gorda A gordura boa como abacate Pega visão, lição Nossa abolição é nosso combate Cachorro bravo fica quieto, quieto O cachorro manso, late, late, late Chave, 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 chave Tamo abrindo porta só com alicate Um cara que já não ouço só rap há muito tempo Então se eu for listar meus ídolos Eles estão dos mais diversos lugares Então eu consigo Eu me vejo com uma certa facilidade De pisar em um outro lugar E conseguir imprimir a minha marca Sem ficar descaracterizado Então eu estou sempre aberto A fazer parcerias com os mais diversos artistas E todos esses que são diferentes Entre aspas como Sidney, Rubel e tudo mais Eu admiro muito E a vida me presenteou com esses encontros Com certeza isso ajuda a levar o trabalho para outros lugares E aquela praxe de sempre Mas naturalmente Capazes armados estão à procura Escravos apanham meu ato de loucura Fugido eu tô correndo pela mata Na pele eu levo a marca da tortura O crime deixa doido o bagulho Carrego um pouco de medo e do orgulho Atrás da orelha deles eu sou a fuga Assim que eles chegarem Tô pronto pra dar fuga Por mim estaria tudo em paz Minha terra, meu povo e ninguém mais Liberdade por aqui ninguém traz Se sangrou, não sangrou, não satisfaz Ela foi uma música que começou pelo instrumental Eu ouvindo, né? Música brasileira Que eu citei agora há pouco Que eu gosto de ouvir também E eu ouvi Jimmy Henderson e de Tom Zé A partir disso eu sampliei e criei a batida A batida me trazia muito um clima de fuga Pela velocidade que ela tem Aí inspirado também na letra Aisha Sheriff Do Bob Marley Que ele atirou no xerife Literalmente traduzindo, né? Isso me inspirou pra fazer uma música Que fala sobre um ato criminoso Mas não soa tenso, entende? A linguagem, a poética fala mais alto Então eu acabei seguindo essa linha de raciocínio E criei a história do escravo galanga Que mata o senhor de engenho E isso gerou uma série de reflexões pra mim Até que surgiu o álbum Galanga Livre Música Salve, salve rapaziada Aqui tá falando em Rincon Sapienza Conhecido também como Manicongo Certo Trocando a ideia da hora aqui com a rapaziada Diretamente da zona leste de São Paulo Escuta que é bom Música Passa senhora, neve, passou a rir Canela firme é pra correr Se me pegar nem vai doer Estando em desvantagem a sensação é de poder Eu sou o Nego Fuljão Pega Nego Fuljão Corre Nego Fuljão Vou embora daqui Meu crime a ele eu culpo Bateu em criança Cometeu estufro Proibiu a dança E a religião Gerou confusão Interna entre o grupo Cana de açúcar E sol quente Rachando na cuca Ódio na mente